Pre-pre-pá-pre-pá-pre-pá-te A partir de agora, o show vai começar Pre-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre-pá-pre Cadê o salve da maloca? Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira aí? Então faz assim, ó Desce Pepeca louca, desce Pepeca louca, desce Desce Pepeca louca, desce Pepeca louca, desce Pepeca louca, desce Pepeca, desce Pepeca louca, desce Pepeca louca, desce Pepeca louca Desce, desce Pepeca louca, desce Pepeca louca, desce Desce Pepeca louca Pepeca louca Boa noite, minha liberdade É naquele pique destemido, sem medo pra Pepeca ficar louca pra aceitar por vida louca Desce, Pepeca louca, desce, Pepeca louca Desce, Jardes Suboges, vamos ver o Pagadê Desce, Pepeca louca, desce Mando o som vai, 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 Mando o som vai Desce, Pepeca louca, Pepeca louca É o trem da Bahia, respeita, bom! Ô nosso, ô nosso Vitor, presta atenção que essa banda aqui é a banda da sua vela também, pô Vamos lá, tô aqui, é a bola do trem, ó Largo doce Largo doce Largo doce A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A FALA voudre A CIDADE NO BRASIL O MAS ғA DU tram E' ÓÔ UHItö UOUH Ó Á A KARAOL A KARAOH A KARAÊ Ai tu me pergunta qual é a que me satisfaz Quem geme mais? Quem geme mais? Quem geme mais? Quem geme mais? Oi, cê tá porra, vai Cê tá porra, geme mais Cê tá, eita, eita Cê tá porra, vai Cê tá porra, geme mais Não para não, mãe Não para não, não para não Vai, vai, vai Oi, cê tá porra Cê tá porra, vai Cê tá porra, sempre Vai, cê tá Você se ligou na onda? Tem a Vanessa, a Marcela A Rafaela, a Patrícia A Márcia Ai tu me pergunta qual é a que me satisfaz Quem geme mais? Quando eu perguntar quem gime mais Você geme bem forte, já é? Quem gime mais? Quem gime mais? Quem gime mais? Quem gime mais? Senta a porra, vai Senta a porra Senta Valeu, valeu, liberdade É a fara com o trem Senta a porra Senta a porra Vai barulho nessa porra